Bom dia, corninha. Por que corninha? Senhor, pergunta para o seu ficante. Eita, calma, para aí. Mas e aí? Bora? Como assim, para onde? A gente combinou de sair ontem. Ai, já está com amnésia tão novinha. Tá, eu espero você se roubar. Vambora, esse N, já estou desistindo. Tá bom, tá bom. Uau, tudo isso para mim é... Simbora que daqui a pouco ela interessa, de tanto que você ficou se arrumando aí. Vai. Senta aqui. E aí, está gostando dessas férias na escola? Percebi que você está amando, mas nem está aproveitando direito que eu sei. Se não fosse eu... Ah, que bom que você concorda. Eu? Eu estou aproveitando o máximo possível. Ah, eu estou aprendendo coisas novas. Tipo... Ah, tá bom. Estou igual a você, trancado dentro de casa. Mas e aí? Vai pedir o quê? Tá sem ideia? Pensei que você ia pedir batata frita. Eu sei que você ama. Você é de dieta, S.N. Não que eu estou falando que você não consegue. Mas... Você ama comer. Sabe? Toca isso do nada. Assim como a S.N. Eu estou te olhando normal. Não muda de assunto. Mas se não quiser me falar, não precisa. Eu não vou te obrigar. Como assim, princesa? Olhar o quê? Não estou vendo nada de defeito, S.N. Eu não tenho defeito nenhum. Dobrinhas na barriga. Até eu tenho. E... Olha... Eu não digo muito para isso. Não deveria. Porque... Minha filha... Teu corpo está perfeito. Não tem nada o que mudar aí. Agora senta aqui e me acompanha. Hoje foi incrível. Queria passar mais dias assim com você. Posso mesmo? Desculpa. Ótimo. Então, dessa vez, você escolhe o lugar e a data. Aqui. Fazendo o quê? Então... Escolhe uma aí. Hum... Hum... Romance? Hum... 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 Legal... Boa escolha. Porque eu pausei o filme. Eu preciso conversar com você. SN, eu tentei Mas chega um momento que não dá pra segurar Não dá pra esconder mais SN, eu gosto de você Não, não no sentido amizade, ô irmãos Bom, acho que você já entendeu E o pior é que já dei vários sinais E você não percebeu nem Que Não foi nesse sentido que você falou Então você sente o mesmo? Porque nunca me disse Igualmente Mas nenhum dos dois percebeu os sinais um do outro Mas Agora que nós abrimos É Quer não morar comigo? Como assim você quer, mas não pode? Tá com medo de quê? Ou de alguém? Se nossos pais não aceitarem Isso não vai nos impedir de ficar juntos Afinal Tudo escondidinho, SN É mais gostoso E eu estando com você E eu estando com você Posso passar por qualquer coisa Não me importa O que importa É que eu estou com você E eu te amo Você também É bom saber disso, pequena Agora Agora Eu sei quem decide Mas não vou te obrigar Aceito o quê? Correr esse risco Gostei Gostei Agora Eu sou o seu Isso aí E você é minha E não te duido com ninguém Ninguém Nem com o papa Agora Vamos acabar o filme Eu pausei pela metade, né? Te amo